Não Me Canso Ser Comigo Por Você Faço Tudo Pode Crer No Que Eu Digo Sou Feliz E Nada Mais Interessa Não Vou Ser Triste E Nem Chorar Por Mais Ninguém Esqueço Tudo Até De Mim Quando Estou Perto De Você Eu Fico Triste Só De Pensar Em Te Perder O Nosso Amor É Puro Espero Nunca Acabar Por Isso Meu Bem Até Juro Tchau 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 Tchau